Porquê? 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 Isto está sendo teste. Ah, ele já vai. Isto está sendo teste. Não necessariamente esta pergunta, mas isto está sendo teste. Porquê do objeto mais para trás? Sim. Por causa da força que... Por causa da força? Eu queria perguntar isso a cada vez. É f... É que ele já lia-se o que disse a mim. Porquê ele parou? Estou em alto, uma coisa. Oi. Não, não pode ser, senão o bloco nem tem que ir para trás. É f... Não ir para trás não, ir para a frente. Olhe, olhe, olhe. Leia uma pergunta, então, se faz uma leitura... É isso? É uma leitura? É uma leitura? É uma leitura? É uma leitura? É, caralho. Não dê isto até na direta? Passam a leitura, pensem um bocadinho. Que leitura? Pensem um bocadinho e passam a leitura imaginando a situação. Um carrinho está a ser puxado. Uma força. E de repente... O carrinho é travado. O carrinho é travado, mas o bloco não. Não. A força foi exercida no carrinho, não no palco. Porque a força foi exercida no carrinho. E foi isso. Um beijo da Anitta. Não sei mais. É um beijo da Anitta. Não é um beijo no ombro. Beijo do ombro da Anitta. Fez para baixo o carrinho, atuou no carrinho. O bloco estava em movimento. E como não houve nenhuma força a atuar sobre o bloco, o bloco, de acordo com o que diz a lei da inércia, também chamada de primeira linha, o bloco tem tendência a manter o seu movimento. o bloco, o bloco, o bloco é um movimento que ficou feito. Essa é uma explicação bem básica. Mas é uma explicação final. Não existe. É uma luta por aqui. Não existe. Não existe. Não existe.